Reage a um Marcelo Andrade sobre economia austríaca e capitalismo, o Tiago Ferreira me pediu. E eu cheguei a ver as aulas de HPE dele, ele já tinha me recomendado, né, que ele tinha umas aulas interessantes, né. E ele é contra, por exemplo, a separação de moral e economia, algo que é pra ver a economia, pelo menos a economia como ciência econômica, claro que tem várias excepções da palavra e etimologicamente ela significa gestão do lar, mas pra ciência econômica é algo fundamental, porque não dá pra você misturar a ciência com julgamentos morais, porque você cria um envezamento da teoria, né, de modo que ela tem que servir os seus valores e não meramente se adequar analiticamente ao objeto de estudo, né. Cai nos espantagens da idolatria do mercado, que diz que a escola austríaca idolatriza o mercado, e eu já acabei de mostrar aqui, não é seu caso. Não entende que o apriorismo puro não é consenso entre austríacos, que ele fala de apriorismo puro e fala de uma ideia kantiana de que as pessoas moldam a realidade. A ação, ela tem efeito, sim, sobre a realidade, mas um efeito limitado e ela não pode criar matéria ex nihilo, criar realidades ontologicamente, apenas cocriar, né, como diria o Chesterton, né, não seria uma subcriação, seria uma criação propriamente dita. Ex nihilo porque só Deus pode criar e por isso que nós temos, por exemplo, a lei de conservação das massas, não pode-se criar massas novas, apenas manipular a massa de maneira mais eficiente com o conhecimento científico, certo? Além disso, né, ele também faz uma confusão sobre a questão da interpretação da realidade ser basicamente a criação de uma realidade, a realidade basicamente se adequa ao seu intelecto, na verdade, isso daí também é completamente falso dentro da teoria austríaca, até se você levar em consideração, por exemplo, a teoria de aprendizado do Hayek, em economia e conhecimento, que ele basicamente diz que as expectativas e julgamentos que as pessoas fazem da realidade tendem a convergir para a realidade em si no processo de aprendizado, e não o contrário. E o Hoppe faz esse mesmo espantalho especificamente ao Hayek e ao Israel Kirchner, que vai na contramão de todas as críticas feitas ao Israel Kirchner pelas vertentes dissidentes da escola austríaca, não dissidentes da escola austríaca em si, né, as vertentes austríacas dissidentes do Israel Kirchner, ou divergentes, digamos assim, melhor dizendo, certo? E ele também confunde a escola austríaca com o libertarianismo, com uma ideia que o Rothbard tem no Ética da Liberdade, de um livre mercado monetário mesmo, de adoção, então adoção remunerada, isso daí também, até mesmo dentro do libertarianismo é algo bem discutível, e aí a gente pode entrar até mesmo na questão de se isso realmente é o tipo de incentivo certo para o mercado de adoção, ou se ele deve continuar como simplesmente um ato de doação da guarda, da criança, né, então isso daqui, de novo, não é algo que é intrínseco à escola austríaca e tampouco ao libertarianismo, né. Acusa a escola austríaca de economicismo, talvez por ela conduta de alguns libertins da internet, e outras acusações graves e infundadas, né. Ele ataca a teleologia da escola austríaca com base em uma pela popularidade, dizendo que saiu da academia de economia, de fato, né, é um ad popum, né, não significa necessariamente que está certa a validade de uma teoria não se dá pela popularidade dela. Uma teoria válida pode ser popular ou não, assim como a teoria inválida e falsa pode ser popular ou não, isso daí é contingente e não é uma relação de identidade. Nesse vídeo, separando os liberalismos, já refuta a necessidade de uma visão ilimitada, né, dentro do liberalismo, tanto de instituições, visto que não tem que ser ordens instáveis quanto de racionalidade. E no caso planejado, no print que eu acabei de ler pra vocês, essa crítica da mão invisível também foi desmentida como uma perversão da figura de linguagem do ordenamento dos mercados, sem contar que ele se contradiz. Uma hora diz que a escola austríaca não faz uso de valor, e depois diz que pra escola austríaca está tudo bem ter um mercado de drogas, sendo que o próprio Biratã e óleo já disse uma vez que a escola austríaca só funciona o funcionamento mais eficiente que o mercado também é eficiente na produção do mal da droga. Inclusive, isso me deu uma ideia de artigo que os mercados de produção de males, como produção de vícios e coisas do tipo, eles podem gerar alguns tipos de externalidades, e que é até mais desejável. Até mesmo do ponto de vista de eficiência econômica, que esses mercados sejam punidos com sanções descentralizadas, não através do Estado. E também dá pra gente aplicar o framework analítico da Elinor Ostrom aí no processo evolutivo de instituições, de normas e sanções, certo? Bem aí, artigo sobre isso, provavelmente, tá? E claro, não só usando a escola austríaca, porque a gente não se limita a uma única escola de pensamento, mas a gente analisa o que é válido e o que é inválido no pensamento econômico, certo? O mais grave das acusações foi que é a economia pura, principalmente considerando os envolvimentos modernos e interdisciplinares. Ah, falando que não considera direito, mas também na George Mason tem estudos de economia institucional, tem alguns até que colocam economia experimental, que eu acho que é um pouco problemático, porque ela é derivada da economia comportamental, mas isso daí é um preconceito que eu tenho, pode ser que isso seja quebrado, que ressalve a importância do direito e as regras do jogo, como outros fatores importantes para o crescimento econômico, né? Como a geologia, né? Isso daí a gente pode considerar tudo dentro de economia do crescimento, tá? Que a compatibilidade ou incompatibilidade com a escola austríaca depende da discussão metodológica, né? E podem ser feitas adequações maiores aos objetos de estudo, ao objeto de estudo, né? A economia. A parte da tributação também está errada, porque não existe consenso na escola austríaca, que ele fala de livre tributação, e levando à isonomia do direito natural, principalmente direitos de propriedade, às últimas consequências você tem o anarcocapitalismo. Individualismo é metodológico e ontológico, não moral, né? Salário justo, até o Juan e Mariana diziam que o preço justo, e o salário é um preço, né? Portanto, o salário justo também se aplica, depende de N particularidades, que só poderia ser estabelecido pelo mercado, né? Que só Deus poderia conhecer a totalidade dessas particularidades, já sendo um precursor da teoria de conhecimento disperso do Hayek. Quanto à moral do Rothbard, isso não é inerente à escola austríaca, reforçando, o Rothbard, por exemplo, sendo a capa e agnóstico, apesar de ter umas ideias tortas, defende a instituição da família e a igreja católica como pedras angulares da civilização ocidental, vídeo e livro, o meu breve história do homem. Enquanto ao valor, se refere unicamente ao valor econômico. Atracar o subjetivismo da forma que ele atacou é uma falácia dos quatro termos, porque isso tem ambiguidade do termo médio. Não tem absolutamente nada a ver com a axiologia ou outras concepções da palavra valor. Tampouco a E.A. é kantiana, tanto que o Hayek, por exemplo, é poperiano. O Mises é dualista metodológico, enquanto o Hayek é materialista e explica o pensamento e a tomada de decisões com base no ordenamento das conexões, numa hipótese de ordenamentos diferentes das conexões entre os neurônios, que na verdade é uma descarga elétrica entre um neurônio e outro. Enfim, de novo, como eu falei em outros vídeos, aí você já tem um salto para determinar a consciência com isso. O Hayek não é determinista em relação à consciência, como é o Marx, por exemplo, com a questão da linguagem, que ele acredita que a linguagem surge de uma necessidade econômica e que a inteligência se resume à linguagem, basicamente. Ele precisa disso. Mas se você consegue compreender a linguagem, você necessariamente tem que ter a inteligência previamente. Outro espantalho é dizer que há uma visão de criação da realidade, que é a questão da confusão entre o conhecimento subjetivamente interpretado que vai evoluindo e se adequando à realidade, ou seja, o intelecto se adequando à realidade, com o inverso, a realidade que se adequa à intelecto. Então, ele confunde criação de realidade com a interpretação da realidade. Então, de novo, ele faz uma leitura extremamente rasa nessa crítica da escola austríaca. Posso dizer tranquilamente que nessa aula de HP dele, a totalidade da crítica dele é uma sequência de espantalhos e compreensão rasa da escola austríaca. Ainda adiciono que essa visão de criação da realidade pode se dar através de uma confusão de ação que altera a realidade, que eu já falei agora, desmentido na bibliografia, principalmente na teoria do capital, que você não cria matéria nova, mas se transforma, lá, lá, lá. Quanto ao termo livre mercado e não liberalismo econômico, não tem qualquer objeção contra isso, acho até mais bacana utilizar isso para defender liberdade econômica, certo? Ou liberdade econômica também, né? Ah, aqui tem a questão do PPR e do Rothbard, eu falei que na contabilidade social tem a RDP, RPD, renda privada disponível e da poupança privada. Na verdade, a renda privada disponível seria a totalidade da renda privada disponível para o consumo imediato e a poupança privada seria deduzida dos gastos finais, tá? Mas isso seria o que você teria para investir no capital fixo, por exemplo. Não seria propriamente o produto, né? Como o PPR seria o PIB menos duas vezes o gasto do governo. Só que ela ainda é problemática porque quando ela deduz duas vezes o gasto público do PIB não tem como determinar a proporção do consumo de capital dos malinvestments do gasto se ela realmente é um para um. Isso porque o consumo de capital é um consumo do valor dos bens de capital que podem ser parcialmente realocados se eles forem menos específicos eles podem ser alocados para outros fins de produção que levam menos tempo. Também depende do desgaste físico dos bens de capital também. Então depende de uma miria de particularidades. Inclusive o próprio PIB é afetado negativamente no ciclo econômico, então dá para você usar o PIB, né? Gastos menos... Na política fiscal expansiva, aumenta os gastos e diminui a arrecadação ou keynesiana, mais gastos e a arrecadação também aumenta mas os gastos tem que mais compensar a queda no consumo derivada da arrecadação. Então não muda muito a análise dos ciclos e pode até enviesar. Tá certo?